Olá meus amigos, seja muito bem-vindo ao canal. Você está no canal Anderson Santos. Com essas imagens a gente começa mais um vídeo. Dessa vez é em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Pessoal, em apenas uma hora a chuva que caiu na cidade de Porto Alegre foi bastante extrema em um curto período de tempo e atingiu bairros entre a área central e a zona leste da cidade com muitos alagamentos e vocês vão conferir nas imagens aqui a seguir. Com 15 dias seguidos de máximas acima de 40 graus no Rio Grande do Sul provavelmente sem precedentes na história gaúcha acaba em chuva intensa em algumas cidades e temporais isolados. Foi o caso da capital gaúcha no final da tarde desta quarta-feira ontem um aguaceiro atingiu apenas a parte da cidade de Porto Alegre no final da tarde causando grandes alagamentos. Os maiores volumes de chuva se deram no eixo das avenidas Ipiranga e Bento Gonçalves com acumulados mais altos e em bairros como Cidade Baixa, Menino de Deus, Medianeira, Azenha, Santo Antônio, Paternó e Jardim Botânico. O acumulado de chuva apenas em uma hora entre as 5 e 6 da tarde na estação Instituto Nacional de Meteorologia do Jardim Botânico chegou a 47 milímetros. Há muito tempo a estação não registrava volume tão alto e tão curto período de tempo assim que equivale a quase metade da média histórica da precipitação do mês de janeiro inteiro na cidade de Porto Alegre 101 milímetros de chuva então passou esse calorão né pessoal mas chegou muita chuva concentrada em um só lugar e essas imagens aí que vocês conferiram as imagens do dia de ontem, dia 26 de janeiro de 2022 a gente vai ficando por aqui volta logo mais com atualizações aí pra vocês um grande abraço a todos